Um ladrão invadiu uma distribuidora em plena luz do dia. Mas é muito cara de pau, né Ariane? Boa tarde pra você. Boa tarde, Aloares. Boa tarde pra você de casa que tá assistindo o Balanço Geral. Nós estamos aqui na Avenida Rio Negro, Parque Amazônia. E foi em plena luz do dia, como a gente tá aqui, que esse ladrão furtou a distribuidora. E a notícia que a gente tem aqui é de que os comerciantes estão sendo vítimas deste mesmo homem. Que aproveita ali de um momento de descuido pra poder entrar e furtar o que ele vê de valor na frente. Nesse caso, a gente já deve estar com as imagens aí pro telespectador ver. Ele entrou por essa porta aqui. A porta estava aberta porque a pessoa que estava aqui dentro tinha ido num comércio ao lado aqui, rapidinho, pra resolver uma outra situação. Nesse momento, possivelmente ele tava até já observando, né? Ele entrou e roubou o dinheiro do caixa lá de dentro. Eu tô até com uma pessoa aqui da distribuidora e a gente vai conversar pra poder entender melhor como foi essa situação e que aqui mesmo, desse mesmo homem, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Conta primeiro pra gente sobre o dia desse roubo, que foi no sábado, né? Que aconteceu esse furto. Então, exatamente. Foi no sábado. Essa pessoa, como o Alço falou, ela entrou, ela tava estratégica já, né? Ela entrou, pegou o dinheiro e saiu. E não é a primeira vez que isso acontece, né? Como foi a outra vez? Como foi? Eu não sei precisar, porque eu sou cliente. Então, eu não consigo falar pra você, mas foi bem esse mês ainda, né? Então, são coisas que a população fica meio cismada, meio complicada. Porque a polícia faz a parte dela. Igual, assim, a polícia civil chegou, a gente chamamos e tal. Foi muito rápido, chegou, fez a ocorrência, mas a justiça solta, né? Infelizmente, é assim. E essa pessoa, ela tá solta. Inclusive, eu vi essa pessoa hoje. Então, assim, imagine só o que pode acontecer, né? Você conseguiu identificar a pessoa passando por aqui? A pessoa que veio aqui, que furtou, passou por aqui hoje? Sim, sim. Exatamente. Então, é bem delicado. Então, as pessoas ficam meio aqui... E o que você tem ouvido falar em relação a outros comércios aqui dessa avenida, por exemplo? Dessa avenida ou de outras, enfim. Que tem ali que vocês conversam, que trocam ideia a respeito disso, da segurança. Contaram que também tem muitas outras vítimas aqui? Exato, exato. Olha, é uma coisa meio que chata de falar, mas essa pessoa, ela tá procurada por umas 10 pessoas, assim, ou seja, seja mesmo talaia deles, certo? Talvez a questão de rixa, esse tipo de coisa. Quando eu falo 10 pessoas, porque como a gente mora no setor, a gente vê as pessoas falando, entende? Então, sabe-se que é ele que tá fazendo toda essa algazarra, vamos colocar assim. É, ele aproveita de um momento de descuido, Oloares, que ali fica ali observando, né? Aquela pessoa não tem, como se diz, nada pra fazer o dia inteiro, só pra poder fazer o mal. Tem tempo de ficar observando, né? A rotina, o comportamento dos comerciantes. Então, uma escapulidinha, um momentozinho ali de vacilo, ele aproveita pra entrar e roubar, né? Então, da outra vez que... Da primeira vez, na verdade, que esse criminoso esteve nessa distribuidora pra fazer as pessoas daqui vítimas, ele roubou um celular. Dessa segunda vez, 170 reais em dinheiro. Tudo que tava ali no caixa, ele rapidinho passou a mão e ó, saiu. A imagem que foi, né, que pegou dele aí, a gente mostra exatamente como foi a ação desse homem aqui nessa distribuidora. E a notícia que nós temos é que ele tem feito outras vítimas aqui. Então, fica aí o alerta, né? Tanto pra polícia militar, que eu sei que faz rondas constantes aqui no Parque Amazônia. E, se pegar esse homem, já levar ele direto pra cadeia. Porque é isso que tá todo mundo aqui querendo, que ele vá preso. Porque, segundo o nosso próprio entrevistado falou aqui, é uma pessoa que está furtando os comércios aqui nessas lojas da região e, mesmo assim, tá solto. Tá andando por aí tranquilamente, só de olho, observando qual vai ser a próxima vítima. Inclusive, tem um detalhe, ele tá com o braço quebrado, tá com o braço enfaixado. Abra aí, Elias, a imagem. Olha aí. Ele tá com o braço enfaixado. Então, se você é do Parque Amazônia, viu esse camarada aí? Ou ele tá com o braço enfaixado ou fingiu, né? Simulou ali alguma coisa pra tentar disfarçar. Mas parece que ele tá com o braço enfaixado, né? Olha aí, ó. Dá pra gente ver o momento que ele entrou aí nessa distribuidora. Se você sabe quem é, onde está esse camarada, ligue para a Polícia Civil através do 197, que é o Disque Denúncia, ou 190, que é o telefone da Polícia Militar. Então, esse aí, ó. Pelo que a gente pode imaginar, é que ele tá com a tipoia no braço, né? Tá com o braço quebrado. Olha ali, ó. Tem até uma faixa, né? Segurando ali o braço, que estaria engessado. Não se sabe se ele simulou, porque parece que embrulhou alguma coisa ali, ó. Talvez porque tava chovendo, ele colocou pra não molhar e tal, né? Mas ele tá com o braço enfaixado, né? E essa pessoa está aterrorizando comerciantes aí do Parque Amazônia em Goiânia. Obrigado, Ariane. Obrigado pelas informações. Se você sabe, vamos ajudar a polícia a botar a mão nele. A gente deixa ele bem famosinho aqui no Balanço Geral. A gente deixa ele bem famosinho aqui no Balanço Geral. A gente deixa ele bem famosinho aqui no Balanço Geral.